E aí pessoal do YouTube, vou explicar a vocês aqui como fazer a regulagem na válvula reguladora de pressão antiga Vocês encontram nos caminhões da Mercedes frear óleo, no 1111, no que for frear óleo Ou se a sua válvula, ou se o seu caminhão tiver esse tipo de válvula, ok? Lembrando que é uma válvula reguladora de pressão antiga Então aqui ó, vamos fazer a regulagem, você no caso quer aumentar mais a pressão do balão né, pra encher mais né Pra encher mais, o que você faz aqui ó Você vai folgar a porca, certo? Foga a porca E vai apertar o parafuso, botar o parafuso pra dentro Dá umas duas voltas nele, certo? E funciona o caminhão pra ver enquanto ele tá enchendo Você tem que esvaziar o balão de ar umas duas vezes Encher uma vez, se chegou em 10kg digamos né Você vai esvaziar Vai, liga de novo Vê se ele chegou em 10kg de novo Aí esvazia, tá bom? Porque tem que fazer esse teste umas duas, três vezes Quando você faz a regulagem, porque às vezes a válvula fica descontrariada Ela fica doida Ela dá uma pressão depois da outra Ok? E se você regular Regular ela e ver que ela não tá subindo a pressão Então o problema está no reparo da válvula Ok pessoal? Às vezes é cheio de óleo né Cheio de óleo, aí causa isso Tá bom? Lembrando aí que Tô sempre postando uns vídeos sobre caixa diferencial, motor, válvulas né Lembrando que eu tô aprendendo com vocês também Espero que vocês se inscrevam e deixem um like ou deixem um comentário Ou compartilhem o vídeo, porque ajuda muito Beleza pessoal? Então é simples E se por acaso eu for querer esvaziar o balão No caso tá em 10 e quer deixar pra 9 Você vai simplesmente pegar o parafuso e botar pra fora um pouquinho mais Tá bom? Só isso Depois você vai, segura o parafuso e aperta a porca Travando a porca na carcaça aqui Tá certo? Só isso Então tchau